Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Hoje eu vou estar comentando mais uma vez com vocês a respeito do caso do Henri Borel. Caso Henri, Ministério Público do Rio de Janeiro, pedirá bloqueio de bens de Jairinho e Monique Medeiros. O Ministério Público do Rio vai pedir para que todos os bens, no nome de Jairo Souza Santos Jr., o doutor Jairinho conhecido assim, e da namorada dele, Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel Medeiros, de 4 anos, que morreu no dia 8 de março, sejam bloqueados. O objetivo do promotor do 2º Tribunal do Júri, Fábio Vieira, responsável pelo caso Henri, é evitar que as duas famílias vendam seus patrimônios, o que não sobraria dinheiro, assim, se eles vendessem, não sobraria dinheiro para indenizar o pai do Henri, Leniel Borel de Almeida. O valor será de, no mínimo, 1,5 milhão de reais. Jairinho e Monique estão presos pela morte do menino Henri Borel. Eles são os principais suspeitos de terem assassinado o filho da Monique Medeiros. A reparação do dano, no âmbito criminal, é calculada num valor mínimo, o que não exclui a possibilidade de ser pedida também uma indenização na esfera cível, segundo o promotor Fábio. Está sendo feita uma projeção de quanto Leniel Borel pagaria ainda de pensão a Monique Medeiros. Este valor, explica o promotor, será baseado na quantia de 5 mil e será multiplicado pelo tempo que o menino ainda teria de vida, até se formar em uma universidade, para chegar ao valor provisório de algo em torno de um milhão e meio de reais. O cálculo base será dobrado. Para pedir a indenização, o promotor fará um adiantamento da denúncia que deu origem à ação penal contra Jairinho e Monique. A reparação do dano como efeito cível da sentença penal condenatória é prevista no Código Penal. O promotor também pode pedir a quebra do sigilo fiscal e bancário dos dois, da Monique e do Jairinho, além do sigilo de parentes. O objetivo é levantar o total do patrimônio para chegar ao valor da indenização. Ao que tudo indica, segundo o promotor, o senhor Fábio, a Monique e o Jairinho irão perder todos os bens que estão no seu nome. E por que será feita a quebra do sigilo também dos parentes? Para que eles, de repente, não passem algo que era da Monique e do Jairinho para o nome deles, para que não haja realmente nenhum tipo de mudança nesse sentido e seja garantida essa indenização. Talvez vocês não saibam, mas essa indenização é comum e acontece em muitos casos. Existe um caso no qual eu já fiz vídeo aqui no canal, que é o caso da Jéssica de Apucarana, que aconteceu há alguns anos atrás, onde a mãe dela e o marido planejaram o seu assassinato. Nesse caso, todos os bens, alguns terrenos, algumas propriedades que a mãe da Jéssica, Célia, ela tinha no seu nome, todos esses bens também foram bloqueados para garantir o futuro da filha da Jéssica. No caso, essa indenização foi para a filha da Jéssica. E nesse caso do Henrique Borel, a indenização vai para o pai do Henrique, o Leniel Borel. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo, deixem o seu comentário aqui abaixo, se inscrevam também no canal e compartilhem o vídeo se puderem. Tchau, tchau e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.